Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ele dispensa balados, amigos, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Tá vendo aí ela já tá falando Que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção É bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ele dispensa balados, amigos, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Mas ele roda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ele dispensa balados, amigos, pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Música Música